Salve aí, corredores! Hoje é quinta-feira, essa semana é uma semana Nike. Hoje eu vou falar do Nike Revolution 6 e amanhã eu vou falar do Nike Vaporfly Next% 3. Você sabe qual a diferença entre esses dois tênis, Zaca? R$ 1.900,00. É isso, né? Praticamente, não, R$ 1.850,00 de diferença. O tênis de amanhã, no testamos, custa R$ 2.099,00. Esse aqui, lá na Natchews, custa R$ 239,00. Ou seja, com o dinheiro que você gasta no tênis que você vai ver o review amanhã, você compra basicamente nove pares deste tênis aqui. Usa a sua vida e velhice inteira, nove pares de tênis, você pode ir para o caixão com o Revolution 6 no pé, com o preço que você vai pagar no tênis de amanhã, que é o Vaporfly Next% 3. Mas se o seu negócio é correr pra cacete, aí, meu irmão, eu ia com o Vaporfly zoado no pé pro meu caixão. Muito bem, quinta-feira é dia de tênis barato, como eu já te falei, hoje a gente vai te apresentar esse cara aqui, que é o Revolution 6. Next Nature, olha, Next Nature foi o nome que a Nike carinhosamente apelidou o Pegasus Turbo. O Pegasus Turbo, depois de ficar anos empurrinhando a minha vida, porque todo mundo queria saber do novo Pegasus Turbo, e não vinha, e não vinha, e não vinha, e de repente ele veio. Ele não era só Pegasus Turbo, ele era Pegasus Turbo Next Nature. Por quê? Porque Next Nature significa uma grande mudança, quando um tênis passa por uma grande reformulação, tá? Então foi o que aconteceu com o Pegasus Turbo, continuou sendo um puta tênis, e é o que aconteceu com o Revolution, dos 5 pro 6, muita mudança, tá? E continuou sendo um tênis muito acessível, porque aqui de quinta-feira o esporte é para todos, então é pra você também, que quer gastar pouco, ok? Então o Zaca pediu, vamos lá, roda a vinheta do Testamos aí. Vamos lá, de perto, você já tá vendo, ó, esse aqui é o Revolution 6 Next Nature, tá? Antes de mais nada, esse tênis é um tênis talhado, confeccionado, produzido no Brasil. E cara, se eu falar pra você que a hora que você pega na mão, vê os detalhes e acabamento, não sei o quê, palmas para a Nike, em sua versão brasileira. Tá muito bonito, o tênis é muito bem acabado, não tem nada, não tem nada repreensível. Você olha e fala assim, pô, isso aqui podia ser mais legal, aquilo podia ser mais... Nada, o tênis é muito legal. Bom, de perto, você já tá vendo. Primeiro que ele é muito bonito, né? Serve pra casual, pra ir na igreja, onde você quiser. O nite dele é um nite em dupla camada, tá? Não é dos mais respiráveis, ele tem uma camada externa bem fechadinha, uma camada interna um pouquinho mais confortável. Um material fusionado nos ilhoses, um, dois, três, quatro, cinco, seis furos, não tem o furo extra. E esse material, você percebe que ele tem uma abinha lateral aqui, ó. E é uma abinha lateral também do lado externo, que é justamente pra dar mais suporte aqui na abertura do bocal, tá? A língua do tênis, ela é desatachada e ela tem um passador em cima, que é pra ela ficar em cima do arco do peito do seu pé. Bastante material de duplicação de tecido no colar, bastante, tá? Tênis bem confortável, bem confortável mesmo. Biqueira interna, o que é super legal pra um calçado feito no Brasil. E na parte de trás, um contraforte bem rígido, com material de proteção na parte externa, que imita o couro aqui, ó. O sushi laranja, lindão, dos dois lados. O sushi na parte interna e o sushi na parte externa. Por dentro, cara, dá pra correr sem meia, super confortável. Palmilha é uma delícia. Cara, tênis muito confortável, muito, muito. E posso te falar, normalmente quando eu falo de calçados super confortáveis, eu falo de calçados muito pesados. E esse tênis só pesa 283 gramas. Ou seja, ele tem peso de intermediário e é super confortável. Beleza? A entressola do tênis é uma placa única de EVA. Agora, o que o EVA quer? Não tem. Nem vem o nome, tá? É o EVA produzido em solo brasileiro. Agora, é o seguinte, a base de comparação que eu vou te dar. O Revolution 5 era muito mais rígido do que o 6. Então, aqui a gente tem uma dureza muito menor. O tênis é muito mais confortável. Ele ficou bem mais macio, bem mais amortecedor do que era o Revolution nº 5. Enquanto o 5 só servia pra você ir pra academia ou fazer um treino regenerativo malemar, o 6 aqui, cara, dá pra você fazer rodagem longa com ele se você quiser, dá pra você fazer uma rodagem de qualidade se você quiser, porque é bem macio mesmo. Bem macio, mas sem perder aquela história de ser dinâmico, sabe? Não é aquele molão. Não é um tênis molão. É macio, ok, gostoso. Beleza? No solado, cara, animal, velho. Olha a quantidade de borracha injetada que tem aqui. Muita borracha injetada. Só vaza o EVA aqui no meio. Borracha injetada com elementos pra te dar mais tração. Durabilidade do tênis, posso apostar que ele vai ser muito durável. E o que eu mais... Eu vou te falar um negócio muito legal aqui, ó. De tudo isso que eu te falei até agora, 20% de todos os materiais aqui desse tênis são reciclados, cara. Ou seja, a Nike aí indo pro lance da sustentabilidade também. O cadarço é 100% reciclado. Todos os cadarços do Revolution 6 são feitos de material reciclado. Ah, pra que serve esse tênis então, Gustavo? Olha, cara, você tá começando a correr, muito bom. Se você corre 2, 3 dias na semana e vai também na academia, dá pra ir na academia e correr com ele de boa. Dá pra você fazer um treino de qualidade, com ritmo mais fortinho. Dá pra você fazer um regenerativo. É um tênis de treino de tiro? Não. Porque aí ele pesa um pouquinho mais. 280 gramas, ele fica pesado no teu pé. Mas a durabilidade do tênis, o acabamento, o conforto interno, muito bacana. Por esse preço, velho, 239 paus, é uma super compra. Super compra mesmo. Beleza? Bom, recapitulando então, 283 gramas, 239 paus, aonde, Zaca? Lá na Net Shoes, velho. Quinta-feira você já sabe. O esporte é para todos e os preços também são para todos. A gente se vê amanhã, no dia que o preço é para poucos. Que a gente vai falar do Vaporfly, mas você não pode perder também, porque é um candidato sério a ser o melhor tênis do ano. Abraço pra você e até amanhã. Tchau.